Na hora de ir para o fogão preparar o almoço ou jantar, milhões de brasileiros dependem deles, os botijões de gás. É um item essencial na cozinha, mas que pode se tornar um grande perigo. Um pequeno vazamento pode representar riscos de explosão, incêndio ou intoxicação. E por isso a gente resolveu colocar à prova os botijões e instalações de gás. É hora do teste. Explosões que parecem cenas de guerra. Destruição Ferimentos E até mortes. Ai! Meu Deus! O responsável é tão conhecido quanto indispensável ao dia a dia. O gás de cozinha. Ele vai, além de toda a explosão térmica, né? Ele vai lançar o metal em várias direções também e isso vai ferir pessoas. Se o botijão estiver dentro do incêndio, ele explode. Olha o que aconteceu neste prédio em Vila Velha, no Espírito Santo. O vazamento de gás colocou abaixo três andares, onde vivia uma família. Larissa foi a única que sobreviveu. Foi algo assim, desproporcional das pessoas dizerem. Não foi vazamento de gás, foi uma bomba. As imagens mostram a mão dela debaixo dos escombros. Foram cinco horas até ser retirada. Não foi vazamento de gás. Não foi vazamento de gás. Parentes não tiveram a mesma sorte. O pai morreu na hora. A sobrinha de 15 anos foi localizada e morreu antes do resgate. A irmã chegou a ser levada para o hospital, mas também não resistiu. Larissa conta como o vazamento de gás provocou essa tragédia. O laudo do corpo de bombeiros apontou que foi vazamento de gás. Só que o laudo não consegue te dizer de onde vazou, como vazou. Se foi a mangueira que furou, se foi o relógio do gás que quebrou. Não senti cheiro. Nem antes e nem depois. O que faz um botijão explodir? O que acontece quando o gás vaza dentro de uma casa fechada? O que fazer para evitar o pior? Chegou a hora do teste. Uma situação de risco muito comum dentro das casas é essa. A pessoa instala o botijão de gás dentro da cozinha, perto do fogão, deixa lá por muito tempo, a mangueira vai criando fissuras, começa um vazamento de gás até que um dia, olha o que acontece. Pega fogo na mangueira. A pessoa entra em pânico, sai chutando fogão. A primeira sensação que a gente tem é de desespero, mas a gente tem que se tranquilizar e saber que a gente pode resolver essa situação de uma maneira menos problemática, digamos assim. Como resolve? Eu simplesmente vou até a válvula de abertura aqui do meu gás, eu vou ter uma chave apontada para cima, eu simplesmente faço a torção dela. Ao contrário do que a gente imagina, o fogo não entra no botijão, por causa da diferença de pressão. É tão simples de apagar que basta tapar a saída do gás, até mesmo com o dedo. Tenho medo de fogo, olha só. A pessoa pode cortar assim, chegando aqui, olha. E tampando a saída. Na ponta aqui é muito combustível, então ele não queima, né? O problema é quando o fogo passa da mangueira para um armário ou algum outro objeto. Com o incêndio generalizado, aí sim o botijão pode acabar explodindo. Por isso, o vazamento de gás precisa ser contido rapidamente, antes do fogo se espalhar. Só no estado de São Paulo ocorrem, em média, 10 casos por dia. O gás vaza na cozinha, se espalha pela casa e pode terminar da forma que a gente vê neste teste. Então fechamos a casa. Fechamos a casa. Agora vamos simular um vazamento de gás. Exatamente. Uma explosão violenta. Caramba! Aqui dentro tem um interruptor. Quando eu aciono o interruptor, uma pequena faísca. Desse tamanhinho. Mas que ela é suficiente para iniciar essa explosão e causar essa reação em cadeia. Se você sente o cheiro de gás na sua casa, você abre portas e janelas. Tira todo mundo lá de dentro. E se possível, desliga a luz até que o corpo de bombeiros chegue para tomar as medidas de segurança. Nessas condições, a temperatura dentro da casa pode chegar a 900 graus Celsius. Há três meses, Danilo e Tamara, que vivem em Maceió, Alagoas, passaram por essa experiência. E por sorte, sobreviveram. Eu fiquei 14 dias internado. Danilo tinha acabado de instalar um botijão novo e Tamara foi fazer comida. Ela só percebeu que a instalação tinha sido mal feita quando sentiu o cheiro forte do gás. Ela tirou o filho da casa, como mostram as imagens da câmera de segurança. O menino puxou a mãe, que tentava voltar para buscar o marido. Eu ainda olhei e pensei em tentar ir, tentar desligar o fogão. Só que eu também fiquei com medo de chegar perto. Poxa, já pensou, vou tentar, já é tarde demais. Aí a minha única alternativa foi fugir. Só que na hora do receio da fuga, quando eu cheguei na porta, já era tarde demais. Aí veio a explosão. Os escombros chegaram a atingir uma vizinha que estava na calçada. Na sequência, Danilo apareceu. Naquela hora, ele ainda nem tinha percebido a gravidade dos ferimentos. Tive queimadura de segundo grau. E no meu pé direito, quatro hemorragias que eu tive, só não me engano. Quatro vezes que eu tive. O apartamento ficou todo danificado. Toda mangueira de botijão de gás tem que ser assim. Bem grossa, quatro milímetros de espessura e com uma tela de fio de poliéster por dentro para deixar assim bem resistente à prova de furos e rachaduras. O que mais, Patrícia, a gente tem que observar aqui? Então, a gente tem que observar o selo do Inmetro e a data de validade da mangueira. Elas são válidas por cinco anos. Não pode passar disso? Não pode passar disso. Principalmente porque fica no sol, né? Fica exposta. Ela gosta, ela pode... Se passar disso, tem risco dela rachar, você ter vazamento de gás. As mangueiras são projetadas para resistir a um peso de 10 quilos. E, de acordo com as normas, devem ter entre 80 centímetros e 1,25 metro de comprimento. Ela não pode passar por trás do fogão, do forno ali, por causa de aquecimento. Não pode passar por dentro de parede. Não pode ficar embutida. Ela tem que sempre estar visível. O ideal é que o botijão fique em um local protegido, do lado de fora da cozinha. E ele nunca deve ser colocado deitado no chão, de lado. Algumas pessoas fazem isso para tentar usar o restinho do gás que fica no bujão. Também é preciso cuidado na hora de instalar a mangueira. Onde costuma dar mais vazamento é quando o pessoal não aperta direito essas braçadeiras. Que é onde você vai acoplar a mangueira na válvula do botijão. E aí tem aquele teste caseiro que o pessoal faz. Que é colocar uma espuminha de detergente e verificar se vai sair bolha ou não. Se estiver saindo, é que está vazando. E atenção, nem sempre tem cheiro no local do vazamento. Por isso, uma dica valiosa. Antes de ligar qualquer aparelho ou acender uma luz de manhã, abra janelas para dissipar o gás que pode ter acumulado durante a noite. Quem já foi vítima de uma explosão de gás sabe que é um dos piores acidentes domésticos. Experiência horrível. Pesadelo. Até hoje, às vezes, à noite acordo, às vezes aperreado com barulho. Tenho sonhos ainda. Ficou uma cicatriz no joelho para lembrar daquele dia. Uma cicatriz e três saudades. A minha vida hoje, ela é em memória, é em honra dos três.